Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente Participe da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Nosso whatsapp é o 2198-655-6776 O nosso tema é Ele ou ela, pensou em mim hoje? Opção 1, Pombogira Cigana Opção 2, Seu Tranca Rua Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Maria Padilha Opção 4, Sr. José Pilinta Para quem nunca teve nada Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir É afinidade, tá? E vamos dar início à nossa tiragem Para quem escolheu a opção 1, Pombogira Cigana Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo e eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Salve Pombogira Cigana Vamos ver aqui com a Pombogira Cigana Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Lembrando que a opção número 1 é para quem já teve relacionamento com essa pessoa Canal Enigma do Oriente Salve Pombogira Cigana Será que essa pessoa aqui pensou em você no dia de hoje? Mentaliza aí essa pessoa, por favor Para você que escolheu a opção 1 da Pombogira Cigana Aqui diz que essa pessoa sim pensou em você Pensou na briga que vocês tiveram Pensou nesse afastamento E na verdade ela já vem pensando há um bom tempo É uma pessoa que tem sentimento por você ainda Deseja retomar essa amizade Eu vejo aqui que ela quer ter alegrias com você E vejo ela voltando a falar com você com mais tranquilidade Com mais alegria Uma pessoa que volta tentando trazer uma harmonia para você Se a pessoa volta querendo sim uma reaproximação Porque tem sentimentos por você Veja essa pessoa se comunicando E renovando a esperança de ter alguma coisa a mais com você Porque essa pessoa te deseja ainda Se a pessoa pensa em você Pensa com mais esperança Pensa com amor Se a pessoa aqui gosta de você E vai sim destravar o caminho de vocês Porque essa pessoa entende que vocês Tem que acertar as coisas entre vocês E essa pessoa pensa em você com muito desejo ainda Se a pessoa te deseja bastante Tem sentimentos aqui Se a pessoa aqui Ela não consegue te esquecer Se a pessoa tem uma certa afinidade com você E fica lembrando sim do tempo que vocês estiveram juntos Fica lembrando sim do que vocês vivenciaram Se a pessoa tem sentimentos por você E são sentimentos verdadeiros Essa foi a tiragem número 1 Da Pombogira Cigana Essa pessoa aqui pensou em você Deixe seu nome nos comentários Deixe o nome das pessoas que você gosta Para que a Pombogira Cigana abençoe os seus caminhos Abra os seus caminhos ainda mais Salve a Pombogira Cigana Salve a sua força Vamos para a opção número 2 Do Sr. Tranca Rua Mentaliza A opção número 2 também São para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa Vamos ver aqui Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como ela pensou Mentaliza aí por favor Traz a energia dessa pessoa para cá Salve o Sr. Tranca Rua Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Pessoal Para você que já teve relacionamento com essa pessoa Essa pessoa pensou sim em você Uma pessoa que pensou em você Pensou com uma energia de reconciliação Pensou com uma energia de celebração Uma energia de recomeço Se a pessoa está querendo curar o coração dela Está querendo que você cure o seu coração Ela acredita ainda que vocês possam sim ter Uma sintonia ainda Que vocês podem sim consertar algum erro que vocês tiveram E com isso Essa pessoa pensou em você com o desejo de iniciar essa amizade Para ir para uma nova etapa Para ter um envolvimento emocional Essa pessoa pensou sim em você Pensou sim em trazer uma mudança Pensou em mudar a situação Você não sai dos pensamentos dessa pessoa Ela pensa em você com uma energia de estabilidade Uma energia de concretização Com uma energia de uma nova oportunidade no amor Essa pessoa entende que você traz felicidade para ela E uma estrutura familiar Por isso que essa pessoa pensa em você Querendo sim um novo ciclo Querendo tirar o desgaste que possa ter tido no caminho de vocês E vejo aqui essa pessoa com desejo de ter De novo uma união com você Uma aproximação Essa pessoa quer colocar uma aliança no seu dedo Essa pessoa quer um reinício com você E vejo que ela pensa em se aventurar Pensa em te procurar Pensa em promover essa movimentação Para se entregar a você novamente E com isso trazer uma notícia Trazer para vocês uma mudança favorável Trazer para vocês momentos melhores Essa pessoa quando pensa em você Ela pensa sim em felicidade Pensa no amor E pensa em ter uma reestrutura com você Canal Enigma do Oriente Opção 2 do Sr. Tranca Rua Muito boa essa opção número 2 aqui Para você que já teve relacionamento com essa pessoa Mas lembrando Se não combinou com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico WhatsApp é o 2198-655-6776 Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Participe da promoção Onde eu respondo as 5 perguntinhas Por um valor simbólico Tá bom? Vamos para a opção 3 Da Dona Maria Padilha Vamos ver se essa pessoa Pensou em você no dia de hoje Lembrando que a opção 3 São para pessoas que nunca tiveram nada Com esse ser humano Vamos ver aqui Opção número 3 Dona Maria Padilha Vamos ver se essa pessoa Pensou em você no dia de hoje Mentaliza aí por favor E vamos ver Vamos ver Vamos ver Salve Dona Maria Padilha Salve sua força Será que essa pessoa pensou em você? Então pessoal Para você que nunca teve nada com essa pessoa Você estava conhecendo essa pessoa aí Ou você já conhece E agora está querendo se envolver com essa pessoa Eu vejo que essa pessoa pensou sim em você Essa pessoa pensou com um início Pensou com uma energia de início Pensou com uma energia de estabilidade Essa pessoa aqui Ela quer um ciclo novo na vida dela E ela pensou em você Como o renascimento do amor Renascimento da paixão Eu vejo essa pessoa querendo renovar a vida dela E ela coloca você nos planos dela Ela deseja trazer um crescimento Uma transformação Na vida dela E você faz parte E ela já pensa que você pode ser a pessoa Que vai proporcionar essa mudança na vida dela Tirando os bloqueios As dificuldades que ela tem na área amorosa Se a pessoa já tem um sentimento por você sim Vejo você tendo vitórias com essa pessoa Ela pensou sim em você Pensou com uma energia de vitória Uma energia de sucesso E pensou em colher os frutos do amor com você Essa pessoa sim Ela tem a pretensão De se envolver com você De se permitir Coloque nos comentários O que você acha dessa tiragem Que a Dona Maria Padilha Trouxe para você esse recado maravilhoso Viva a Dona Maria Padilha Das sete encruzilhadas Vamos para a opção número 4 Do senhor José Pilintra, pessoal Salve seu Zé Pilintra Vamos ver com a energia do seu Zé Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje Foca na energia do seu Zé E vamos ver Quais são Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje Salve senhor José Pilintra Pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente Gratidão a todos vocês Que fazem do nosso canal Esse grande sucesso Seu Zé Pilintra Vem dizer para você o seguinte Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje Pensou com muito amor Tá Essa pessoa já está envolvida Uma pessoa que pode ser mais jovem Que você na idade Ou no pensamento Essa pessoa Ela quer ter notícias suas E entenda Entenda que essa pessoa Lembra muito de você Sente muito a sua falta Tá E tem sentimentos por você Se a pessoa está passando Por algum tipo de problema Na vida dela Que você está dando apoio Você trouxe uma transformação Você trouxe forças Para essa pessoa Você encanta essa pessoa Ela tem desejo De vir até você Vejo ela finalizando alguma coisa E se entregando a você Por inteiro Porque essa pessoa está Apaixonado Ou apaixonada Por você E aqui tem total chance De vocês terem O seu relacionamento Então portanto Coloque aqui nos comentários Tudo o que você deseja Que o Sr. Zé Pilintra Traga para a sua vida E gratidão O Sr. Zé Pilintra E gratidão